Para colocar o conhecimento em movimento e desenvolver competências, é preciso conectar o aprendizado do conteúdo curricular com as habilidades socioemocionais. A Imaculada Rede de Educação tem um olhar integral para o aluno e busca assegurar que os conteúdos e estratégias de ensino dialoguem com o perfil e o projeto de vida de cada um. É o aprendizado com mais atitude que estimula a autonomia, sedimenta valores e desperta o prazer em aprender. Somos mais Imaculada!